O administrador público é o profissional responsável pela gestão das organizações públicas e também atua na formulação e implementação de políticas públicas e serviços públicos. Ele é responsável pela gestão dos recursos patrimoniais, financeiros, materiais e operacionais para a execução dos serviços públicos. O curso trata dos fundamentos políticos da vida pública e também da capacidade institucional da máquina pública. Abordamos temas fundamentais como responsabilização e transparência no setor público, democratização do Estado e inovação no setor público. Além disso, discutimos desafios para o maior engajamento da sociedade em busca de soluções para os desafios que afetam a vida em sociedade. O curso de administração pública integra o chamado campo de públicas, que no Brasil apresenta uma enorme diversidade. O profissional da área costuma atuar em setores como saúde, educação, habitação, assistência social, pensando a atividade nas políticas públicas e para os serviços públicos. Os órgãos nos quais os profissionais da administração pública podem atuar são órgãos do poder legislativo, podem atuar também no poder executivo, seja em ministérios ou secretarias, também podem atuar no poder judiciário, além disso, podem atuar em organismos internacionais e mesmo na carreira docente, no ensino, na pesquisa e na extensão. O curso de bacharelado em administração pública da UFRN é vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA. O nosso curso tem duração de oito períodos, num total de quatro anos, a sua integralização média. Nosso curso tem 3 mil horas e ele acontece no turno noturno. Por ano, nós temos 40 alunos que vão ingressar no nosso curso e essa entrada é anual, no início do ano. A administração pública é uma área multidisciplinar, portanto, o nosso curso tem uma diversidade de componentes curriculares que vão trazer essa formação diversa que o administrador público precisa. Nós temos conteúdos da área de gestão de pessoas, da área de finanças públicas, da área de avaliação e análise de políticas públicas, tecnologia da informação, contabilidade, enfim, uma infinidade de conhecimentos que vão ser complementados com conhecimentos também básicos, como disciplinas ligadas ao direito, a sociologia, a economia e a outras áreas que fundamentam a atuação do administrador público. Nosso curso acontece nas dependências do CCSA, tendo todo o suporte de laboratórios, bibliotecas, salas de atendimento aos alunos e professores. Olá, pessoal! Então, bora conversar um pouquinho sobre dois temas muito importantes no curso de administração pública. O primeiro é extensão e o segundo é pesquisa. Extensão pode parecer um tema um pouco distante da nossa realidade, mas vamos pensar que são aquelas ações que envolvem de um lado a universidade e do outro a sociedade e universidades e sociedades juntas vão produzir conhecimentos e ações para transformar a realidade brasileira, para a gente construir um país mais livre, justo e solidário, com o protagonismo das alunas e dos alunos, para a universidade cumprir com a sua função social, o que é muito bacana, né? Na administração pública, então, a gente aprende dentro da sala de aula, fora da sala de aula e combinando as duas coisas. Como que a gente faz isso? A primeira forma são os componentes de caráter extensionista, que basicamente são aqueles componentes que a gente vai colocar a mão na massa, mergulhar nas organizações públicas e aprender sobre elas, inclusive propor alterações para elas. Mas vocês também podem participar de projetos de extensão que a gente já realiza no nosso departamento, como, por exemplo, a OASIS, que é um projeto de intervenções solidárias e organizações da sociedade civil, e o Observatório das Desigualdades, que é um programa de produção e divulgação de informações sobre desigualdades. A gente também pode pensar que uma questão super importante na administração pública, no nosso curso, é a pesquisa. A administração pública, hoje em dia, é um campo em que, cada vez mais, as pessoas que atuam nela precisam tomar suas decisões com base em evidências, ou seja, ou conhecimentos científicos, ou informações de altíssima qualidade. E vocês, sendo nossas alunas e nossos alunos, vão aprender a produzir suas evidências. Isso vocês vão poder fazer, tanto por meio do famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso, que vocês vão analisar organizações ou pensar projetos de intervenção muito concretos, ou por meio da iniciação científica. Na iniciação científica, vocês vão trabalhar com pesquisadoras e pesquisadores do nosso departamento, que são super experientes, tanto no Laboratório de Inovação, quanto no Grupo de Pesquisa de Gestão Institucional e Políticas Públicas. Bora estudar administração pública?